Beleza rapaziada, temos aí ó, vamos lá carregar uma bicudinha, bicudinha de ser jupã né, a chineradinha até mijar o lado moço, meu deus Ai ai ai, isso é, pra quem não sabe, isso aqui, essa telinha aqui é por causa do rastreador do caminhão Depende do rastreador, tem essa telinha aqui, vai assado, acho que isso aqui vai impedir alguma coisa de assaltar, agora Tentei me delerir, carregar uma aracujazinha ali no Natan da Routes, sombrio aqui, vai logo mais não e se botar Em busca de São Paulo, primeira carradinha da bicudinha aí, vamos se botar meu patrão, vamos ver como é que vai ser da chineradinha Bauzão aí gigante, 9 metros e 40 de baú Também aqui lado ainda parece Não, tá certo Vamos carregar e vamos botar Tu é doido É isso aí Pobre desse tamanho aqui, cabe mais 1.400 caixa eu acho, cabe uns de alta É, filé, filé Já fiz o, errei um tweetzinho do Zezo, receitinha, boné e coisa nada É, que nem ele falou, é uniforme da Fernanda Uniformezinha Você tá doido moço, bora se botar, é os gurê pai, de volta não ativa, tchau Vai vem com dia 25, só sei essa parte da música também Eu ia trocar pelo celular, não vai dar tempo E ó, chama na bicudinha Não, Marcelo, quando tu vem Chama Preferência é saider e baú Baú, é só baú, só baú que voa É mesmo, será que ele vai botar baú naqueles dele lá Olha, ele tem os dois apegos, né É mesmo Aqui dentro, né Aí depois só Se os caras já são vadios, meu Deus Aqui por lá até não serve, muita vadiação E ó Chama no peixinho de mola É o canal, né É a bicudinha desliza Cargando o carinho do Fique Tranquila No Nathan Darout Sombrio é o que liga Olha Aí ó, desvindo como é que tá Desvindo já tá focando Vou dar uma abaixadinha nessa frente semana que vem Se der tudo certo Metei umas rodas de alumínio futuramente Ele fez um tapetinho de cola Tá com a cama aberta que eu tava dormindo Tava deitada A bicudinha é show Tem ar-condicionado O bagulho é chique, é chique Bacanizada Ele tem um bonézinho Às vezes o patrocina Vamos passar Vou entrar na mente dele Pra botar escândalo pro lado de lá E botar no direitão Só pra fazer o popó Aí fica massa Tem que terminar de pular o perfilzinho já Se eles começaram e não terminar Filei de novo aqui daí Catinar aí Tem umas rodinhas E fica o filezinho Passar lá no Fábio Pegar minha platinha pra colocar aqui também Colar uma desiguinha pra colocar aqui Fica show Aí ó, já vamos inventar moda Já vamos inventar moda Mas é bonitão, né? Você tem a cara de quem dá uma ré no quibe Eu falei pra ti desmontada, fio Abre ela Não, pega uma O que eu quero botar no chão Pra deitar em cima, viado Eu falei uma caixa aberta Não, olha Não, eles não entendem o que o cara fala Vamos inventar moda já Vamos tirar a sanfona pra fazer popó Olha ali, ó Ficou encostada no batente É, não tem o que baixar mais É isso aí Só arrancar os calços e uma molinha Né? Aham Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É tu, Caetano Veloso, aham. E eu te vi aonde? É? Onde é que eu te vi já? Ah, com um monte de lugar. E tu? Samuel, cara. Samuel? Um monte de lugar. Ah, cara, agora me lembrei de ti, né? Tinha uma foto. Aham. Tira lá, não tira. Tira ainda. Aí, ó, no batente. Olha os gulis do batente. Faço trabalho, celular, estrada. A cargada tá feita. Aí. Dois rodinhos só atrapalhando. Abusando, gritando, filmando. Só atrapalhando. Vamos ver como é que vai ser agora. Chama! Nota, não tira, não tira. Chama! Toma, 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 Toma. Depois dessa eu vou até ir pra rua Ainda não, ainda não Ainda não, aguenta o coração aí Que eu vou filmar agora Aí ó Aguenta o couro A bicudinha mais grande que o VM, moço Couve nove blocos Não, oito E um blocão De vinte e três O VM cabia era Oito e um bloco de dezesseis Ali ó Levando o maracujazinho pro março O maracujazinho não perca a minha estrada Você tá doido Difícil é enronar agora né Careta né Quem vai se botar tá aqui ó Esse aqui já me filmou mais que não sei o que hoje Ele fez mais vídeo que eu Invadiu aí Olha, meu Deus Ó, vai enronar lá Enrona lá, enrona lá Enrona lá, velho Enrona, enrona, rondante Quero cinco rondante Cinco rondante eu quero O piloto vai durinho Cadê o refri? Beleza, rapaziada Atemos aí arrochando a bicudinha Essa é uma bicudinha longa Ô filho do cabronco Você tá doido, moço Vem mais longa com o VM O VM O VM no final do verde dava 80 por hora Seguindo o final do verde dá 90 por hora É longa só Só ela, hein Pô, é doido, moço Eu tô pegando as manhinhas dela E olha E ô Até o cara se acostumar com esse bico na frente aqui Moço do céu Tu é doido, velho Calma, a diferença dá desgrama, cara Nossa, mas dá diferença A noção do espaço é totalmente diferente Tu é louco Mas tirando isso, olha A bicudinha é show de bola Show de bola Olha, 95 por hora saiu do verde É muito longa, cara Por isso, eu vi que quando eu saí lá do Natan Eu achei ela meio patona pra embalar Tipo, bem patona Mas depois que embalou, nossa Vai embora, né Só o ouro A bicudinha É a bicudinha, é Meu Deus Eu fui amator, ô, mas segura No top break, né Matei, toda a vida E eu rompo também, olha Semana que vem eu vou botar a ponteirinha pro lado Só pra fazer o popó Tá, rapaziada Amanhã eu vou descargar lá no céu de São Paulo Eu vou ver aqui Pra onde eu vou me atirar Que eu não sei nada de carga disso aqui Mas nós sempre lembramos Temos amigos Temos as amizades O que importa Vamos dar Temos as amizades 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 Temos as amizades